A batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Faz um serro da cultural, porra, a batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Assim, no fim, você não vai conseguir, porque ser aqui não faz a função que faz um MC. Pode tentar bater de frente como você quiser, mas o fato é que você só vai ganhar se for mulher. Assim como você só ganhou de linha, pero partida erastia, um pouco de xenofobia provou que você é caô. Porque na peneirastia, ou até na ideologia, eu te amasse e comprova o que é MC e que é flow. Você nunca vai saber disso, porra, saber desse compromisso, por quê? Você tá ligado agora, você ficou omisso, sabe por que você se fudeu? Porque você só ficou famosa depois que você tomou um fatalite meu. Aí, mas você conseguir fazer as suas coisas, quem sabe ideia fica louca e toma o melhor cara da boca. Que independentemente hoje é seu fim, e é quase impossível você vir ganhar de mim. Quase não é impossível, porque você não tá no meu nível, você bate de frente comigo e as MC fica quase invisível. Direito de resposta, MC assim, 45 segundos. Uou, 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 uou. Ah, 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 ah. Aí, ó, ah. Ah, ah. Aí, que goste. Ó, ó. Você falou de mim, mas hoje sua casa cai. Você só ficou famoso porque tu hoje sou teu pai. Você tá ligado, mano, escuta que eu vou te falar. Você falou que eu sou fraca, mas eu que vou te matar. Tem o dia dos pitoriosos e dos perdidos. Mas hoje eu te falo, hoje é o dia dos fudidos. Porque tu bateu de frente comigo na transmissão. Você pensa que tem fogo, mas só que não. Você tá ligado, foda-se, sua arélica, o pravento que tu tem. Pensando morrer um burro, por isso que doente que é alguém. Mas aí eu te matei, você nem percebeu. E hoje eu vou na vida, vamos você ter. Porque eu do Game Over, cê tá ligado. Hoje eu vou te mostrar o que é o improvisado. Mais uma vez cê tá comigo, vai apelar. Cê tá ligado, só apelando pra você desganhar. Porque na internet você fala demais. Aqui no mic você pega, só pra dizer que é sagaz. Segundo round, mais 45 segundos, eles se assam. Aí, aí. Que que vocês querem ver? Sanku. Que que vocês querem ver? Sanku. Ah. Nossa, o bagulho tá forte, tá ligado? Aí, ó. Ó. Aí. Ó. O bagulho tá morto, vou te explicar no improvisado. Só não tá mais morto que a história do teu pai que é encontrado. Cê tá ligado, bando a rima que eu vou bem. Você vai falar, fala, fala, mas não é melhor que ninguém. Pra se sentir melhor, você tem a disposição. Me chamaram e se merda cada improvisação. Humildade tu não tem, você fala que tem. Mas tá ligado, mano, que você vai preso nascer bem. Porque cê tá ligado que aqui a rima em casa. Se eu fosse você voltaria pra tua casa, lá pra Pernambuco. Vem lá pra puta que pariu. De onde tu não deveria ter saído. Ninguém te viu, ninguém te viu, ninguém te vê. Tu vai falar do teu som, eu admito, irmão. Até que ele é bom, mas eu te falo porque a rima aqui não convém. Pra poder fazer rap, eu não piso em ninguém. Tô fazendo o meu rap de noite até de manhã. Enquanto você simplesmente fala, tô comendo várias irmãs. Direito de resposta, segundo round. Ele sempre luce. Desculpa a noite, né? Olha só. Hoje é dia dos fodidos, hoje cê se fudeu. Porque é dia da mulher, se você se intitula assim, o problema é teu. Aí, pegou a visão, cê não vai saber. Fazer um freestyle ou até desenvolver. É que você não entende, aqui cê encara. Não piso em ninguém, meu lugar na batalha, pisando na tua cara. E vou pegar a visão, cê não vai desenvolver. Cê acha que é bravo no quesito proceder. O meu pai tá morto, você mandou na rima, o único cheiro de morto vem dessa tua vagina. Aí, me toca na tua boca, mano. Cê acha que é bravo, mas você não tá no seu estilo, não vai se novar. Vai aprender a rimar, aqui no freestyle sabe que você não vai proporcionar. Uma boa alegria, puxa pra pender a estia. Mas se batalhar comigo acaba, tua alegria não interessa quem tu é. Não interessa de onde tu veio, pra chegar no mic obviamente você fez feio. Se cê não sabe desenvolver, larga essa porra. Porque eu sou MC que luxo mais bravo de Konoha. Caralho, cês tão mortinho mesmo, mano. A batalha acabou, ninguém gritou nessa porra, o outro sumiu. Já aqui chegou, então brota. Aqui, pra lá direita, manazinho. Lá esquerda, meu filho, que luxo. Vale, deferiu a rimar o freestyle, que eu mando que luxo. Barulhozinho, MC. Barulhozinho, MC. MC, que luxo. Cicado, para a próxima.